O dia em que Deus sombrando as provas E o crente em Cristo Jesus Tem que passar a paz Feliz é aquele Cristo Suas forças renovam Ou só nele encontremos forças Para triunfar Não resta livre Mesmo que seja crente A luta que tem Mesmo que seja longa a noite Ao longo do dia A glória é a glória Aqui Agradها brilha por barしてu sonho E deixe caído O desfileiro está voltando E o Deus te refilieu Ele vai subir, só para quem se vê. Nós outras vezes olhando ao vento, nos sentimos sozinhos. Amém! Esquecemos as santas promessas que a Bíblia contém. Já temos ambos os braços em meio ao caminho. Mas Jesus vem dizer que a vitória está mais na lei. Não está saindo! Não está saindo! Mesmo que esteja grande, a luta que vem. Não está saindo! Mesmo que esteja longa a noite, a honra do dia, a vitória vem. E a glória, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a glória vem... Que as vidas não fazem seus olhos insistem em cair. Jesus, Jesus está voltando e o grande e fiel com Ele vai subir. Amém.